Vamos alterar nossa aplicação para seguir uma boa prática de programação. Não é indicado que na nossa aplicação a gente lance exceções nativas no próprio Java. O ideal é que a gente especialize nossas exceções e que lance essas exceções especializadas. Então vamos fazer isso. Vamos criar aqui nossa nova classe, mas antes vamos criar um pacote. Um pacote que é só para manter nossas exceções, todas as exceções que nós criarmos para nossa aplicação. O nome desse pacote será Exception, clicar em Finish e dentro dele vamos criar nossa nova exceção. Vou nomear esta exceção como Turma Exception. Para que ela seja uma exceção é preciso que ela herde de uma outra classe de exceção. No nosso caso será de Runtime Exception. Vamos clicar aqui em Finish e nossa exceção foi criada. Agora precisamos alterar nossa classe Turma para que ela não lance mais a Runtime Exception. Vai lançar nossa exceção especializada. No método Tratar, ele não vai mais tratar Runtime Exception. Ele vai tratar a Turma Exception. Vamos usar aqui o atalho Ctrl Shift O e importar esta classe. No teste, também precisamos alterar. Ele estava aguardando uma Runtime, só que virá uma Turma Exception. Agora, seguindo mais uma boa prática, temos que rodar mais uma vez os nossos testes. Vocês podem ver aqui que nossa mudança não acarretou em nenhum erro nos testes. Tchau. Tchau.